E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais como entender o gráfico de uma forma inteligente, compreender movimentações, entender a dinâmica do preço, aquilo que o preço pode fazer nessas regiões, seja aquela possibilidade que o preço tem de compra, seja aquela possibilidade que o preço tem de venda, sempre analisando o contexto gráfico. O contexto gráfico engloba algumas situações, como, por exemplo, como a tendência está se comportando, como o preço está se comportando na região, como a tendência está se movendo na região. Então, dentre esses comportamentos no gráfico, você vai ter as possibilidades de fazer a sua entrada de compra, a sua entrada de venda. Por exemplo, agora, eu vi a possibilidade de fazer uma venda ali naquela região. Uma região que tem pavio, uma região que pode buscar regiões mais acima, mas também que tenha a oportunidade da entrada. Inclusive, eu estou entrando com mais taxas, por quê? Eu tenho aqui, ó, a possibilidade do preço trabalhar nessa região aqui, que foi trabalhada mais ou menos a uma hora e meia. Então, essa região aqui do gráfico, onde o preço está trabalhando, a uma hora e meia atrás, ela tentou fazer um rompimento naquela região e não conseguiu. Então, eu começo a mapear o gráfico, está lá, ó, entradinha perfeita. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a mapear o gráfico em relação a regiões. Por que é que eu preciso ver o preço? Eu preciso ver regiões, por exemplo, tem essa região de liquidez, tem essa região de liquidez, tem essa região de liquidez, nas regiões de resistência, né? Se o gráfico está trabalhando próximo a uma região de resistência, eu sei que eu estou próximo de uma pequena correção do ativo. Quando eu começo a traçar a movimentação aqui das regiões, ó, eu vejo várias situações que eu posso pensar em uma venda. Então, eu tive possibilidade de venda aqui nessa região, eu tive possibilidade de venda aqui nessa região e teria possibilidade de venda nessa região. Lembrando que eu estou fazendo o quê? Uma análise de tudo que está acontecendo no gráfico. Então, vamos lá, ó. Vou te apagar essa linha aqui. Olha, quando você olha o gráfico aqui, vamos aproximar para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Você que é novo no canal. Eu tenho uma região de resistência que vem lá do fundo, tá? Tenho essa região de resistência que vem nessa região e tenho essa região de resistência aqui que o gráfico já fez a possibilidade de correção. Então, ali eu tenho regiões de resistência, aqui eu tenho regiões de suporte. Então, quando eu olho no gráfico, eu já começo a identificar as regiões onde há a possibilidade de fazer uma análise concreta. Seja numa entrada de venda aqui, seja numa entrada de venda aqui, ou seja numa entrada de venda aqui. Assim como entrada de compra aqui, entrada de compra aqui. Agora, eu preciso entender o preço, como que o preço vai trabalhar naquela região. Aí entra a lógica do preço, entra o price action, entra a ação do preço na região. Quando eu cheguei nessa região, eu já cheguei atrasado. O preço estava nessa região. Nessa região, possibilidade? Possibilidade. O preço pode avançar até o ponto extremo? Pode avançar. Mas aqui eu vejo a possibilidade, depois de uma possível queda do preço, buscando liquidez de região. Isso são possibilidades. Na análise, a gente procura, através dos movimentos da análise gráfica, antever o movimento através daquilo que ele está fazendo. Então, eu preciso entender esse contexto. Entender o movimento do preço através da lógica do preço nessas regiões de suporte e resistência. Então, aprendi como interpretar o movimento do preço com a lógica do preço nas regiões de suporte e resistência. Eu começo a fazer, então. Eu começo a identificar meus pontos de entrada. Ontem mesmo, eu estava fazendo uma aula particular com um aluno. Agora, ele rompeu, foi buscar justamente a parte superior. Está vendo? Por quê? Por que ele rompeu? Gente, a estrutura aqui, a tendência de alta. Ontem eu estava conversando com ele, e ele comentou falando das execuções. Eu falei, vamos fazer as marcações de regiões. Vamos ver as regiões. Aí, comecei a marcar com ele no gráfico. Assim como eu ensino no treinamento, mas comecei a reforçar essa parte de marcações de suporte e resistência para entender o movimento do preço, para aplicar a lógica do preço na região. E ali, o tempo que eu fiquei com ele, ele ficou abismado como é que o preço trabalhava naquelas regiões marcadas. Só que o que aconteceu? As marcações que ele estava fazendo eram mais arrojadas. Então, as possibilidades de não ser uma boa oportunidade eram vastas. Então, você tem que ter cuidado, por exemplo, aqui. O Cadu fez a entrada nessa região. Você está vendo uma outra região aqui? Esse topo aqui, ele é muito mais claro que esse topo aqui de baixo. Para eu entrar nessa região aqui de baixo, eu tenho meus porquês, tá? Só que para você entender tudo o que eu gostaria de falar, teria que ter passado por vários módulos do treinamento. Aqui, eu já entrei, porque tem possibilidade. Mas se você esperar essa região aqui, não está errado. Se você esperar essa região aqui para fazer o movimento do preço, não está errado. Você pode até falar assim, poxa, eu vou ficar esperando o preço chegar naquela região para fazer o meu trade. E se ele não chegar? Paciência. Essa é a virtude do trade. Olha só, o preço chegou naquela região e corrigiu. A virtude do um trader é ter paciência com o entendimento através do movimento do preço, entendendo a causa de tudo isso. Se você aprender a interpretar o gráfico e saber o movimento do preço com a lógica, se você entender, se você interpretar o gráfico com a lógica do preço e seu movimento em região de suporte e resistência, você vai conseguir entender quais são os melhores pontos de interesse, quais são os melhores suportes e resistência para operar, quais são as melhores regiões para operar. Inclusive, você vai começar a aplicar os padrões de vela nas regiões corretas. Eu deixo aqui, ó, este e-book, inteiramente grátis para você fazer download, justamente para você aprender sobre os principais padrões e fazer o download. Onde você encontra esses padrões de vela para baixar? Aqui no meu canal do YouTube. Quando você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver aqui alguns links. Esses links contêm não só o meu WhatsApp, o link para o acesso ao treinamento, o meu Instagram, como também o Telegram. E é no Telegram que você vai encontrar o e-book para download. Abaixo de todas as videoaulas aqui também você encontra os links, tá? Quando você abrir aqui, ó, o meu Telegram, você vai ver aqui, ó, a mensagem fixada, você vai ver o e-book, e aqui você vai clicar e vai abrir os links para você fazer o download. Aqui dentro, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Daniel aqui, batendo meta, você vai ver aqui o Elton, ó, batendo meta, você vai ver aqui o Márcio batendo meta, você vai ver aqui o Raimundo batendo meta, você vai ver a Raquel aqui, ó, batendo meta, ó, operando e assistindo a aula do YouTube, ó. Você vai ver vários alunos, a Vanessa aqui, ó, batendo meta, o Alex batendo meta. Você percebeu que são alunos novos? São nomes novos. São alunos novos que entram, começam a aprender. Você vai ver as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube, tudo em sequência. Você vai ver o Marcelo aqui batendo meta, a Raquel aqui novamente, ó, batendo meta, o Wagner batendo meta. Depois você pode entrar com calma o Gleidson aqui, ó, batendo meta, falando como que ele concilia os seus estudos, o Márcio novamente aqui, ó, mandando resultados, o Hélder aqui batendo resultados, ó. Hoje eu fiz o lucro de dois dias, o Márcio novamente mandando, o Marcelo novamente, tem alunos que fazem sessão de manhã à tarde, tem alunos que fazem uma sessão de manhã no mercado aberto, e outro aluno que faz também no mesmo dia, no sessão aberto, faz um em OTC também. E aí eles vão mandar os resultados, ó, do Esdras e assim por diante, tá? Então entra aí, baixa seu e-book e comece a estudar com a gente. Quer tirar alguma dúvida? Tem alguma dúvida a cessar nada? Só entrar em contato comigo pelo Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue, tá? Meu Instagram é Cadu Rinaldi, link para acesso do treinamento, que está com 60% de desconto. Costumo dizer que é preço de pão com manteiga, bem baratinho, seu acesso é vitalício e as dúvidas são sanadas diretamente comigo, tá bom? Vamos lá? Fiz a primeira entrada aqui, já entrei com três taxas, para garantir aqui, praticamente é uma meta batida já, né? Mas eu não estou aqui simplesmente para fazer entradas, eu estou aqui para trazer um conteúdo para vocês, para que você tenha entendimento, tá bom? Bom, vamos lá? Um outro ativo. O primeiro ativo foi Euro GBP. Então agora GBPUSD, vamos na família aqui, não é a mesma cotação, mas vamos na família de GBPUSD. Gráfico chega em região, deixa eu dar uma olhada aqui. não tem nada tão claro, pessoal, no gráfico, não tem nada tão claro, ele não demonstra, assim, uma clareza de movimento, mas nós podemos ver aqui o que o gráfico pode nos oferecer. Vamos analisar aqui, vamos aguardar o movimento. Então quando eu começo a analisar esse movimento do preço, é claro que eu estou vendo todo um histórico de movimentação. O gráfico de agora, ele é um espelho do passado. E se eu tenho um espelho do passado no presente, eu consigo projetar o futuro. Então a análise gráfica vai trabalhando com essas combinações de padrões, onde você vai entendendo toda a dinâmica de movimentação de preço, para que você se familiarize com o movimento, e entenda o real motivo da movimentação do preço. Então quando eu chego numa região como essa, por exemplo, quando eu faço uma marcação aqui de região, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando ver uma movimentação clara do preço naquela região, onde ele me dê um aval de segurança, para dizer assim para mim, Cadu, naquela região, se você quiser comprar, pode comprar, porque o meu histórico mostra que eu tenho a, como se diz, a clareza da movimentação da moeda base, está cotada em relação à moeda cotação, como valorização. Então a partir de um movimento como esse, que o gráfico chega, para numa região como essa, deixa um padrão como esse, eu já consigo entender que a minha movimentação a partir deste momento, ela pode ser de compra, porque a moeda base está mostrando uma valorização em cima da moeda de cotação, onde essa região já se tornou uma região de demanda, região de demanda, preço estando barato, eu posso fazer compra, só que para isso, só que para isso, eu preciso ver acontecendo um contexto no gráfico. Que contexto é esse? É um encaixe de vários setores da análise gráfica. encaixou esses setores, mostrou as possibilidades, seja de compra ou de venda naquela região, eu tenho o quê? A posição, eu tenho a oportunidade de então colocar o gráfico à minha disposição, para eu trabalhar tanto comprado como vendido naquela região. aí vai depender de como o gráfico vai se posicionar naquela região e como ele vai demonstrar para mim o desejo que o gráfico tem naquela região, seja de compra ou seja de venda. Aqui, por exemplo, eu acredito que o gráfico esteja trabalhando comprado. É um movimento comprado. Eu vou até fazer uma linha aqui. Eu gostaria de esperar ele chegar aqui para fazer a compra. Mas pelo jeito ele está demorando, está sem força. Eu quero que ele chegue aqui para eu fazer a compra. Ele está demorando, está sem força, no mínimo, pelo menos, até essa região. Pelo menos, essa oportunidade que eu tenho aqui nessa região. Essa região ou essa região. Como ele está muito sem força, sem muita vontade, eu já fiz uma entradinha aqui. Confesso a vocês que aqui já é uma entrada mais arrojada, um movimento mais arrojado, ele pode estar quebrando esse movimento para vir buscar mais embaixo. Tranquilo, tá? Estou altamente lucrativo, primeira entrada ali com três taxas já, começando o movimento. Eu preciso entender esse movimento. Ele está indo buscar lá, GBP, USD. Foi buscar onde eu queria? Foi? Pronto. Agora eu entro com a taxa, tomei aquele loss bonito. Tomei o loss bonito. Ó, eu quero que você entenda. Quando eu falo que o gráfico tira o dinheiro da mão dos impacientes e coloca na mão dos pacientes, é exatamente isso que eu estou falando para você. Eu mostrei a região, mostrei o ponto que eu poderia fazer a entrada e o que eu fiz? Eu tentei fazer uma entrada mais arrojada para não ficar muito tempo falando aqui e fazendo com que você se canse da aula. então eu tentei fazer uma entrada mais arrojada, mas não era um ponto bom ali de entrada. Ele poderia buscar a região onde eu falei para vocês. Agora, olha o que está acontecendo. Tomei o loss, né? Tomei o loss. Aquela entrada que eu já tentei fazer um movimento aqui imaginando que ele pudesse fazer um ABC nessa região. Ele não fez. Entendi o loss, tá? A execução aqui do movimento não era o melhor oportunidade. Só que aqui, ó, ele veio e fez a entrada perfeita, tá? Apareceu o resultado aqui de uma taxa só, mas de vez em quando acontece isso aqui. Olha aqui, tá vendo? Olha a possibilidade do trade. O que eu falei para vocês? Vamos entender o movimento do gráfico. Falei para vocês que a partir deste movimento aqui, ó, a partir deste movimento, eu entendo que um institucional entrou na região e falou assim para mim, Cadu, neste exato momento, o gráfico que estava trabalhando uma tendência de baixa, eu mudei isso. Eu mudei. Eu agora quero trabalhar uma tendência de alta. Porém, eu preciso entender que existem regiões que o gráfico precisa encaixar, eu preciso ver movimentos e para que eu possa trabalhar essa oportunidade de alta. Então, eu vou ter que encaixar o quê? Essa lógica do preço, como nós estamos falando desde segunda-feira, isso, né? Acho que é importante, já que eu peguei um assunto e vi que vocês gostaram, essa lógica do preço que eu vou trabalhar nas regiões, que também é o price action, a ação do preço, eu preciso encaixar ela no movimento do gráfico. Então, se eu entendo o movimento do gráfico, se eu sei interpretar o movimento do gráfico nas regiões porte-resistentes para operar a lógica do preço, eu vou ter a execução do meu movimento na melhor região possível. olha aqui, por que que eu tomei aquele loss ali? Essa movimentação aqui, eu já havia falado para vocês, tem dois pontos ideais para a entrada aqui, essa região aqui e essa região aqui, eu já havia antecipado, falei, olha, se o preço trabalhar nessa cotação aqui, se o preço trabalhar nessa cotação aqui, ou se o preço trabalhar nessa cotação aqui, eu tenho a possibilidade como eu estou numa região de premium, eu tenho algo a ferir, eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma compra pensando numa atividade de continuação de movimento de tendência. Agora, o que acontece aqui, o que que eu imaginei aqui neste movimento? Neste movimento aqui onde eu fui que eu tomei loss, pensa comigo, eu não tinha visto força, como é um spinning top, esse candle aqui é um candle de indecisão, como eu não vi força também de volume de tendência diante do volume da força, da possibilidade de continuidade de tendência, eu fiz uma entrada mais arrojada aqui, sem esperar o encaixe da região, ou essa ou essa, ou seja, falhou um setor do movimento, se eu tenho que ver gráfico, se eu tenho que ver região, o segundo ponto do elo aqui falhou, depois eu vejo tendência, depois eu vejo padrão de vela e vejo o volume, tudo aqui encaixou, o elo para a gente encaixar essa sequência para a entrada, o gráfico encaixou, região não encaixou, a tendência encaixou, a vela encaixou e volume não encaixou, Cadu, então você está querendo dizer que justamente essa entrada foi mais arrojada porque a região não estava definida, exatamente isso, e foi isso mesmo que eu trabalhei ontem com aluno, você precisa ver a alegria desse aluno quando eu mostrei para eles as melhores regiões de marcações, as melhores oportunidades para operar, ter a disciplina, é que aqui no YouTube, pessoal, às vezes eu fico preocupado com o tempo, às vezes ontem mesmo a aula durou quase 40 minutos, aí eu fico olhando, puxa vida, o pessoal vai ficar amassante, vai ficar chata, então eu procuro transmitir informação em pouco tempo, com qualidade de conteúdo, mostrando para você que se você se aprofundar com passo a passo, com tempo de estudo, nem que seja meia hora por dia, você chega lá e é isso que eu faço no treinamento, é um passo a passo onde você tem a vida toda para estudar, não importa o seu tempo, ontem mesmo um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, eu não tenho muito tempo para estudar, eu estou preocupado e se eu entro no treinamento, depois inspira meu acesso, não, não tem inspiração de acesso, você vai entrar no treinamento, se você quiser demorar um ano, todo dia estudar 15 minutos, fazer os seus exercícios, não tem problema, o seu acesso está lá, a não ser que você inflinja alguma coisa da administração ali interna da plataforma de estudos, mas o seu acesso está lá, tranquilo, eu suporto diretamente comigo, então quando eu quebro um elo dessa movimentação, dessa análise gráfica, da movimentação do preço para aplicar a lógica do preço nessas regiões de suporte e resistência, eu tenho quebrado um dos setores da análise, agora olha só, aqui não encaixou, a partir do momento que o preço faz um movimento, que eu já tinha falado para vocês, que ele teria que buscar pelo menos essa região ou essa região e olha que interessante, logo depois ele busca a região, ele encaixa a região que eu já tinha analisado e aí nós temos o que? Os cinco elos aqui para fazer a nossa entrada com segurança, por isso que eu falo para vocês, por exemplo, sobre a questão do diário de trade para quem é aluno, estou falando só para quem é aluno agora, quando você começa a estudar o gráfico entendendo esses setores e ligando um elo ao outro para entender onde está a sua análise, você vai compreender se a sua fala está no entendimento gráfico como um todo, se está no encaixe da região, se está na tendência, se está no volume e se está na vela. No caso aqui, só por eu não deixar a região encaixada da forma como já havia sido analisado, eu tomei o rosto. Por que, Cadu, você estava muito errado em fazer a compra aqui? Não é que eu estava muito errado em fazer a compra, existe risco, eu costumo dizer sempre para todo mundo que me procura que não tem essa de está errado comprar ou está errado vender, a análise é sua. Agora, existe análise com compra ou venda com risco, então, quanto maior o risco, maior a possibilidade de você tomar um loss na sua compra ou na sua venda. E como eu sempre digo para os alunos e quem vem para o treinamento reconhece isso, o loss são mero detalhes. Por exemplo, por que do loss aqui nessa região? Porque eu não encaixei a região. Eu fui apressado, eu não tive disciplina, eu quis resolver logo a ação do preço ali na região. Então, essa lógica do preço, dá uma olhada, agora ele está trabalhando, então, essa lógica do preço que a gente trabalha, a gente tem que trabalhar firmado que naquele compromisso de entender a movimentação. Olha esse entrado que eu fiz aqui. Você pode ter falado, pô, Cadu, se você tivesse vendido era melhor. Até sim, mas eu não posso vender contra um gráfico que está me mostrando a possibilidade de compra e a ideia de compra em regiões. Eu estou muito mais próximo de uma compra do que próximo de uma venda nessa região. agora, isso aqui, esse erro, né, de execução, não é um erro de análise, porque eu sei que eu tenho que comprar, entendeu? Existe, ó, quando você faz análise no gráfico, análise, existe a análise do gráfico, isso você aprende tudo no treinamento, tá? E a execução. Então, a partir do momento que você faz a análise, eu fiz a minha análise, pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer no gráfico, agora eu tenho que encaixar as questões de execução e é na execução que eu vou findar a minha entrada. Então, todas as vezes quando um aluno está com dificuldade, eu falo assim, agora a gente precisa entender se o seu erro está na análise do gráfico ou na execução. Aqui, o meu erro foi na execução, porque eu não aguardei o melhor momento exato para encaixar todos os setores da análise gráfica. A análise está perfeita, eu sei o que eu tenho que fazer no gráfico, eu tenho que comprar, eu já sei o que eu tenho que comprar, porém, a execução não foi bem feita. Então, quando a gente vai estudar e aprender a interpretar o gráfico, a gente vai dividir tudo isso em setores e aí vai ficando tão claro para você, por exemplo, Cadu tomou esse Loss aqui de bobeira, que eu, sabe, eu não quero perder tempo aqui na frente com vocês, mas está lá, expliquei para você do Loss, expliquei o porquê da região, depois eu fiz a entrada aqui perfeitinha, já tinha feito essa entrada aqui nessa pequena região de correção e o preço está tendo dificuldade para continuar a subida. Então, fiz aqui uma entrada com três taxas, uma entrada com duas taxas e essa entrada do Loss praticamente cinco a um. O que que você tem que levar em consideração todas as vezes que você vai procurar interpretar o gráfico e entender o movimento do gráfico? Primeira coisa, ó, eu quero interpretar o gráfico de forma correta, claro, né, todo mundo quer interpretar o gráfico de forma correta. O que que você vai ter que se ater ao gráfico? Primeira coisa, o que que você vai ter que olhar o gráfico? O movimento do gráfico. O movimento do gráfico, ele está aliado em duas coisas, ou ele está aliado a causa e o preço. Ou não, né, ele sempre vai estar aliado. Para que haja preço, para que haja movimento de preço, tem que ter causa. Então, todas as vezes que você for olhar ao gráfico, o movimento do gráfico, é isso que a gente vai aprender na análise gráfica, que você aprende, por exemplo, no treinamento e que eu tento trazer as dicas aqui, você vai ter que olhar o movimento do preço aliado ao movimento da causa. Tem causa para o preço fazer aquele trabalho? Tem, então o movimento do gráfico está encaixado. Encaixou o movimento do gráfico, qual é o segundo ponto que você tem que ver? Região de execução. Região de execução. Aí mora outra problemática. As regiões, elas possuem início, elas possuem fim. qual é a região que eu posso operar? Qual será que é a região que fica mais claro para mim naquela região determinada? É o início ou o final? Você vai aliar isso ao gráfico. Tudo isso é em relação ao movimento do preço, tá? Três, as tendências, como elas estão trabalhando, você vai ter que aliar. Se essa tendência é, por exemplo, uma tendência de ignição do movimento, se ela é uma tendência final de movimento. Tudo isso, você vai analisando conforme você bate o olho. Cadu, ali nas análises você vê tudo isso? Sim, vejo tudo isso. Viu isso no gráfico? Você já fez o quê? O aparato do entendimento da causa, tá? Isso aqui está ligado à causa do movimento, para você entender o movimento do gráfico. A região de execução está ligada na causa do movimento. A questão das tendências estão ligadas na causa do movimento. O que está ligado então, Cadu, em relação a eu entender a execução? É justamente os padrões de vela juntamente com o volume, o fluxo do mercado. Porque é aí que eu vou fazer o quê? O price action, a ação do preço. É aqui que eu vou entender a lógica do preço dentro do movimento do gráfico. Então, os padrões de vela aqui. Que padrão de vela é? De correção ou continuidade? Tem outros assuntos, tá? Pertinentes a esses assuntos. Eu só estou fazendo um breve resumo. de continuação ou de correção? Isso aqui é só para despertar em você o desejo de saber que não é simplesmente traçar uma linha e fazer uma entrada. O volume do fluxo, ele me mostra força ou me mostra fraqueza? Olha só quanta coisa a gente vai vendo na hora da análise. Cadu, eu preciso saber tudo isso? De corre? Olha, se você souber tudo isso, você vai estar dentro da porcentagem daqueles que são consistentes e bate meta todo dia. Se você não souber isso, você só vai conseguir chegar àquele ápice que você quer. Por exemplo, tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, ah, professor, eu queria pelo menos 10% do que você sabe analisar o gráfico. É simples. É só entender tudo isso aqui que eu estou falando de forma clara, lógica e racional que você faz do mesmo jeito. Em poucos minutos você vai lá e bate a meta. Só que você tem que entender. Então, essas questões aqui, são questões de causa. Tendência, questão de causa, a região onde eu vou executar o movimento é uma questão de causa da movimentação do preço, assim como o movimento do gráfico. Agora, quando eu chego em região de vela e volume, aí eu já estou falando de execução de movimento. aí eu parto para a parte dois da questão das negociações do gráfico. Então, aqui quando eu tomei esse loss aqui, eu fiz toda a parte de análise do gráfico perfeita. Eu pequei na hora de execução do movimento. Então, tem essa diferenciação. Qual a diferença, por exemplo, do Cadu para outros traders que você vê aí? Porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu nunca vi isso, eu nunca estudei dessa forma, o treinamento abriu minha mente, explodiu minha mente, eu já fiz vários treinamentos, eu nunca consegui entender dessa forma. Qual que é a diferença? A diferença é que todos, todos, todos os que você conhece aí, eles focam no preço do movimento. E eu só vejo o preço depois de entender a causa. todo movimento de preço tem uma causa. Quando você conseguir analisar a causa do movimento, você sabe executar o preço na região, é aí que nós vamos ligar a lógica. A lógica está ligada no preço, a lógica do preço na lógica do movimento. se tem movimento do gráfico, se tem lógica no movimento do gráfico, se tem lógica no movimento do gráfico, vai ter o que? Lógica no preço. É uma coisa simples, só que para você entender isso e colocar isso em prática, você tem que se estruturar através de um método que te ensine isso passo a passo. E é o que eu procuro no treinamento. Aqui no canal do YouTube, você não vai entender o passo a passo. Eu trago dicas, como agora, eu estou trazendo uma dica de como interpretar o gráfico a partir do movimento do gráfico, como interpretar o gráfico a partir do movimento do gráfico, com a lógica do preço em região do suporte de resistência, é o que eu estou falando para você. Agora, no treinamento, você vai entender toda a causa até chegar no preço e execuções do preço. Ontem mesmo, outro aluno falou assim, Cadu, eu estava aqui olhando, olhando, quando eu cheguei no módulo 12, do gráfico, eu estudando, tal, eu estava meio perdido. Ele falou assim, eu confesso que eu estava não conseguindo entender, pensando que eu sou muito bobinho, alguma coisa assim, até uma falha. Mas quando eu cheguei no módulo 12, parece que tirou uma cortina dos meus olhos, uma escama dos meus olhos, eu comecei a enxergar tudo aquilo que você ensinou. Por que, gente? o pessoal não entende o processo. Enquanto você não compreender a causa e entender toda a movimentação de causa, a execução do preço não vai ficar lógica para você. Entendeu? A lógica do preço só vai se encaixar quando o movimento do gráfico se encaixar de forma plena naquilo que você está estudando. Ok? Compreendeu? Então, quer aprender? Treinamento está aí, tá? Com acesso vitalício, dúvidas diretamente comigo, preço, como o pão de manteiga que eu digo, bem baratinho, o acesso está no link aqui abaixo ou aí nos links do canal do YouTube, ali no meu Instagram também tem link, qualquer dúvida entre em contato comigo pelo WhatsApp, você que está aqui no canal do YouTube só pode entrar lá no Telegram, baixa o e-book, acompanhe os alunos, não esqueça você de deixar um like aqui, não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, isso me incentiva a trazer conteúdo para você, conteúdo verdadeiro, conteúdo que te ensine. Como aqui, GBPUSD, uma entrada com duas taxas, depois daquele loss que eu expliquei para você e já tinha feito a primeira entrada com três taxas aqui, tranquilo, em poucos minutos fazendo um 5 a 1, resolvendo a minha sessão aqui do trade. Você também é capaz de fazer isso, você só precisa entender alguns conceitos básicos da análise gráfica, precisa se dedicar e se desenvolver em relação a esses estudos e começar a aplicar da forma correta. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu estou dois, três anos na frente do gráfico, mas eu não consigo encaixar isso. É possível, porque até agora te ensinaram errado ou você aprendeu de forma errada. Você não conseguiu ver o gráfico de forma lógica. Você já viu assim, por exemplo, numa roda de amigos? Olha só, você já passou por isso. Um exemplo, você está aqui, você é a bolinha do meio, você está numa roda de amigos, aí você conta uma piada, você conta uma piada. Aí, o amigo aqui dá risada, esse 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 dá risada. Instantaneamente, você terminou a piada, esses amigos dão risadas. Agora, esse aqui não dá risada e esse aqui não dá risada. Aí, eles falam assim para você, eu não entendi o que você falou. Por quê? Porque esses dois aqui, não conseguiram ter um raciocínio lógico do movimento. Estou ligando. Eles não entenderam o raciocínio lógico da piada que você contou. Só que aí você fala assim, peraí, eu vou contar de novo. Aí você conta com calma, explica novamente, põe mais detalhes. Aí, o que eles falam assim? Poxa, agora eu entendi. O que que é isso, gente? Isso é questão cognitiva. Ou seja, alguns aprendem mais rápido pela lógica e razão do próprio desenvolvimento pessoal como criança e outros demoram um pouco para entender. Mas, todos podem aprender. Todos. Desde que tenha, o que? Essa busca, essa dedicação, esse desenvolvimento. Então, a lógica do fulaninho que ele entende o movimento ou gráfico esse fulaninho pode entender muito mais rápido que esse fulaninho. Mas isso não significa que o fulaninho aqui não consegue aprender. Apenas que as questões cognitivas dele, ele precisa de mais tempo para ter esse raciocínio lógico. Pela forma de criação, pela forma como ele foi formado, como ele foi obedeciado, isso não é um problema de agora, tá gente? Isso é uma coisa lá da infância. Mas, todos são, todos podem conseguir. desde que haja dedicação, estudos. Por isso que tem gente aí que estuda aí dois, três, quatro, cinco anos da forma errada, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, a partir do momento que você encontrar o método que realmente te passa informação com lógica e razão de forma cognitiva, e aí eu trago uma experiência de 15 anos em sala de aula como professor, você é capaz de compreender todo emaranhado e os princípios que norteiam a análise gráfica. Tá bom? Já falei demais, vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino de notificações. Você quer vir para o treinamento? O acesso ao treinamento é 24 horas por dia, é automático, a qualquer momento do dia, é só entrar aí, você recebe um link de acesso por e-mail para você fazer a sua senha e começar a estudar. E eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração, fui!